Oi pessoal, tudo bem com vocês? Paz do Senhor Jesus. Eu estava aqui pensando e quero fazer uma pergunta. Abraão deixou Ló escolher a terra. Escolher a terra. Por quê? Porque Abraão sabia que a bênção não estava na terra. Estava com ele. Está entendendo? Ei, você não precisa brigar por coisas. Você tem a bênção. E para onde você for, a bondade e a misericórdia vão atrás de você. Pega a palavra. Não brigue.